Música Ex-sócio não pode ser responsabilizado por dívida contraída após a saída da empresa. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A dissolução de uma sociedade pode ser total quando as atividades são encerradas ou parcial com a exclusão de um ou mais sócios. O principal cuidado que um sócio tem que ter, a pessoa que pretende se retirar de uma sociedade, tem que ter é de averbar a saída na junta comercial, ou seja, formalizar que não é mais sócio. Há uma alteração do contrato social e essa alteração tem que ser levada até a junta comercial. No Rio de Janeiro, o ex-sócio de uma empresa de cimento teve os bens bloqueados em ação de cobrança de aluguéis movida pelo dono do prédio onde funcionava a empresa. Na Justiça, o ex-sócio alegou ilegitimidade passiva, já que a dívida foi contraída depois da dissolução da sociedade. Ele teria saído da empresa em junho de 2014 e as dívidas citadas no processo eram do período de dezembro de 2015 até junho de 2016. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o ex-sócio deveria responder pelas obrigações contraídas pela empresa devedora até junho de 2016, dois anos após a saída da empresa. O antigo sócio recorreu ao STJ. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou os artigos 1003, 1232 e 1057 do Código Civil de 2002 que falam sobre a responsabilidade do sedente no caso de cessão de cotas. De acordo com o relator, a responsabilidade pelo prazo de até dois anos após a averbação da modificação contratual se limita às obrigações sociais contraídas no período em que ele era sócio. No voto, o ministro afirmou que o entendimento das instâncias ordinárias violou a legislação civil ao também responsabilizar o sócio sedente da dívida executada.